Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Só lá, não vou lá. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Até o fulipu, né? Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.